É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Vai ser sequência de babo Vai ser sequência de babo Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Viva ser sequência de babo L'âme en peine, il vit mais parle à peine Il attend devant cette photo d'entend Il n'est pas fou, il y croit c'est tout Il la voit partout, il attend debout Une rose à la main, apparaît il n'attend rien Rien d'autor N'a de sens et d'air Et lourde Leur regard absent Il est seul et il parle Souvent il Il n'est pas fou Il lève ses dour Il la voit partout Il attend debout Debout une rose à la main Non, quand rien ne le retient Don't say love's don't leave I know I'll do anything you ask me to But oh my god I'm sick of love with you Sous-titrage Société Radio-Canada I am sick of love es C'est pas ouf D21 C'est pas ouf Mog быть Juliette Yöt C'est pas ouf J'ai pas ouf O que é isso? O que você acha que você acha que você acha que você acha? Hennessey with no chaser, only thing I chase is paper 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 Come, come, comparison It's killing me slowly I think I think too much That kids are dumb, love me I'm so sick of myself I'd rather be, rather be They're the one we can't Their children, I choose to come say I'm so sick of myself I'm so sick of myself She's getting all my way You'll turn on me I'm so sick of myself Chハハ Của người thương em Có chi có ai cương em Mà lại băng qua mà dương đêm Mà vì không muốn nhìn em khóc Và anh thấy nhớ mui hương quen Tchau, tchau 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 Tchau